Há três anos, grande parte das serras sobrancelhas Alfonsal foi devastada por um violento incêndio. Desde então, vastas zonas outrora verdes tornaram-se quase desérticas. Para recuperar a paisagem do passado, toda ajuda é bem-vinda. Um grupo de 40 pessoas prescindiu da manhã de domingo para dar uma ajuda. Acho muito importante estas ações para que se sensibilize também as próprias associações, e os próprios clubes que também têm esse papel na própria comunidade e recuperar o que é nosso. À chegada ao local dos trabalhos, os voluntários são informados acerca do que vão plantar e de como o devem fazer. Vamos plantar lureiros, alveira da serra, faias e urze, urze molar, portanto urze que se adapta mais aqui a esta zona. E depois é lançar mãos à obra. Está bom. Tem um pedacinho de pedra, mas vai-se conseguir. O senhor costuma cavar com alguma frequência? Não, não. Já fui há mais tempo, há mais anos. Agora não. Houve os incêndios, não é? E perdemos um bocadinho as nossas... a nossa floresta ficou um bocadinho sem flores, não é? Então viemos a ajudar, é só isso. É muito importante. E porquê? Para ter plantinhas. O voluntariado ambiental é apoiado e estimulado pelas entidades públicas, que cedem as árvores e os equipamentos, porque tratar do ambiente é uma tarefa de todos. Não é algo que seja exclusivo dos técnicos e funcionários públicos, afruiciando este espaço, e que, portanto, elas podem participar em todos estes processos. Para além da ação de plantar, é efetivamente criar aqui uma rotina de que as pessoas também venham verificar o resultado do seu trabalho e participar na sua manutenção. O Governo Jornal da Madeira vai lançar ainda este ano dois concursos para plantar cerca de 300 mil árvores, uma tarefa importantíssima do ponto de vista ambiental, e não só. Estas encostas estão a precisar urgentemente de serem estabilizadas do ponto de vista da sua, digamos, maior resistência aos processos de erosão, mas também de ir já tratando de reintroduzir os valores naturais que supostamente e originalmente aqui estaria. O rumo está traçado. A Madeira quer recuperar o quanto antes o verde das serras, devastadas pelos incêndios.